Depois de instalar um comitê de crise na sede da Defesa Civil em Teoflotone, o governo de Minas começou imediatamente a enviar materiais de ajuda humanitária à população atingida pela forte chuva na noite da última segunda-feira. Foram enviados ao município telhas, lonas, kits de limpeza e cestas básicas. O governador do estado gravou um vídeo. Determinei que equipes da Defesa Civil Estadual aqui de Belo Horizonte se deslocassem para a cidade para ajudar naquilo que fosse necessário. Mobilizamos uma força-tarefa e já enviamos ao município telhas, lonas, cestas básicas e também material de limpeza. Fica aqui a minha solidariedade a todos os atingidos que estão passando por esse momento tão difícil.